E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de Olheiro de hoje vem falar sobre Rafael Bilu Modesto, atacante de 23 anos, que tá chegando pro Cruzeiro. Recentemente o diretor de futebol Pedro Martins confirmou essa contratação, que é um atleta que vem pra se recuperar de uma lesão sofrida na última temporada. Chega ao Cruzeiro sem custos pra se recuperar fisicamente e ser também observado podendo ser uma alternativa pra Paulo Pessolan, no caso impressione nos treinamentos. E desde o momento que o nome do Rafael Bilu foi especulado como uma possível contratação do Cruzeiro, a gente viu muita crítica na rede social, muito torcedor reclamando. E de fato a última temporada dele no Criciúma foi muito apagada, né? Ele marcou apenas um gol e foi de pênalti ainda. Mas a minha ideia com esse vídeo é mostrar pra vocês alguns lances do jogador, pra que vocês possam conhecer um pouco mais as características dele. e entender que de fato o Rafael Bilu não é um jogador de altíssimo nível, uma contratação pra Série A. Mas como uma aposta, ele pode sim se tornar uma peça interessante pro Cruzeiro. E já vamos começar resolvendo um problema que eu vi muita gente reclamando sobre o Bilu. Bilu não é apelido, tá? É o nome do rapaz mesmo, Rafael Bilu Modesto. E mesmo se fosse apelido, vamos parar de pegar no pé do jogador por esse tipo de coisa besta, né? Vamos tentar olhar pro campo? Porque o Rafael Bilu é paulista e fez toda a sua formação na base do Corinthians, tá? Desde muito jovem, sub-11, chegando até o profissional, onde ele estreou em 2018. Ele entrou no segundo tempo de um empate por 0x0 contra a Chapecoense, lá na Arena Corinthians, faltando ali 10 minutos pra acabar. Foi a estreia profissional aí de Rafael Bilu. Como vocês estão vendo aí pelos lances, ele é um atacante de velocidade, canhoto, que joga preferencialmente pelo lado direito do campo, né? Embora possa também se movimentar e fazer outras funções. E o Bilu foi sim um jogador de destaque na categoria de base do Corinthians, um atacante que conseguia marcar alguns gols. O salto dele pro profissional é que até agora não se confirmou. Mas isso não significa que o jogador não possa ser útil dentro de um determinado contexto. Então eu falei sobre a estreia do Bilu lá no finalzinho de 2018. Em 2019 era o último ano dele de sub-20. Ele jogou a Copa São Paulo. Em 15 partidas pela base do Corinthians ele tinha 6 gols marcados. E aí ele teve o seu primeiro empréstimo, que foi pro América, aqui de Belo Horizonte. E com a camisa do Coelho, que o Rafael Bilu marcou o seu primeiro gol como profissional, tá? A segunda partida dele com a camisa do América foi um jogo contra o CRB, que ele faz um belo gol e dá uma assistência. No momento que o América tava sendo comandado pelo Barbieri, né? Que foi técnico aí do Red Bull Bragantino nos últimos anos. Depois com a chegada do Felipe Conceição, o Rafael Bilu acabou perdendo muito espaço. Foi aproveitado em poucas partidas, sempre vindo no segundo tempo. E fechou essa pequena passagem pelo América com 10 jogos, um gol e uma assistência, né? Todas as partidas que ele realizou foi pela Série B. Na temporada 2020, o Corinthians emprestou o Rafael Bilu mais uma vez, dessa vez pro CSA. E ele disputou toda a temporada pelo Clube Alagoano, fez um gol na estreia, inclusive. Depois passou por um longo jejum. Ele fechou essa temporada com 40 jogos, 4 gols e 4 assistências. Dos 40 jogos, ele foi titular em 25. No início de 2021, o Rafael Bilu foi emprestado pelo Corinthians mais uma vez, dessa vez pro Mirassol. Mas ele jogou apenas uma partida pelo Clube. Acabou não tendo muitas oportunidades. E com o término do Campeonato Paulista, voltou pro Corinthians, onde também não tinha espaço no time principal. Então ele foi jogar pelo Sub-23. Em 14 partidas aí no Brasileirão de Aspirantes, ele fez dois gols. Um contra o Coritiba e outro contra o CRB. E já no final do ano, apareceu uma possibilidade de um novo empréstimo. Dessa vez pro Juventude, que tava jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o Rafael Bilu participou de cinco partidas aí do Brasileirão, sempre entrando no segundo tempo. Mas tem aí essa pequena experiência de Série A, né? Cinco jogos pelo Juventude, um jogo pelo Corinthians lá em 2018. Pra essa temporada 2022, já sem vínculo com o Corinthians, o Rafael Bilu acabou acertando com o Criciúma. Estreou com a camisa do Tigre em fevereiro pela Copa do Brasil. E realmente a participação dele em gols nessa temporada foi uma lástima. Porque em 21 partidas, sendo 15 delas como titular, ele marcou apenas um gol, não deu nenhuma assistência. Mas apesar dos números serem ruins, a passagem do Rafael Bilu pelo Criciúma não foi das piores, tá? Inclusive, a torcida do Criciúma até gostava dele. É um jogador que tem alguma habilidade, essa característica de encher o saco da marcação. Inclusive no jogo contra o Cruzeiro, que a gente vence com aquele gol do Jajá no finalzinho. No momento que o Rafael Bilu saiu, foi um alívio que a gente parou de ter um cara muito chato ali, levando perigo nos contra-ataques. E só pra avançar um pouco aí nas estatísticas do Rafael Bilu nessa última temporada, como eu citei, ele fez apenas um gol. Segundo números aqui do SofaScore, ele perdeu cinco chances claras de gol na Série B. Tem uma média superior a duas finalizações por partida, mas a grande maioria dos chutes não vai na direção do gol. O seu aproveitamento em passes fica na casa de 77% e com relação a dribles, ele tenta muitos dribles por partida. Conseguiu um aproveitamento de 53%, então digamos que a cada duas tentativas em uma ele consegue sucesso. E ele tenta quase dois dribles por jogo em média. Nessa última Série B, ele sofreu mais de três faltas por jogo também. Tem tudo a ver com essa característica de jogo, né? E ele também é um jogador que combate bastante. Ele fez quase duas faltas por partida, mas tomou apenas dois cartões amarelos. Ficou com uma média abaixo de um desarme por partida, 0.4 interceptação. Ele é um jogador que tenta fazer essa pressão, mas não tem muito cacuete de marcação. O que é até natural pra um atacante, mas sem dúvidas é algo que pode e precisa ser melhorado, né? O Rafael Bilu não é uma contratação pra fazer a diferença no Cruzeiro. Como o próprio Pedro Martins deixou bem claro, é uma aposta de mercado, um jogador que vai ser observado. E eu acho que o Rafael Bilu tem sim a possibilidade de ser utilizado pelo Cruzeiro no Campeonato Mineiro. E recuperar um pouco de confiança. Eu parto sempre do princípio que nenhum jogador vai passar 10 anos na categoria de base do Corinthians se ele não tiver absolutamente nenhum talento. Comparo muito a contratação do Rafael Bilu à chegada do Juan Cristian, né? Outro jogador que tá aí no elenco do Cruzeiro, que veio em situações muito parecidas pra se recuperar fisicamente. Não é um jogador que chega pra solucionar problemas. É um cara que mostrou em algum momento da carreira que tem talento, precisa ser recuperado não apenas no aspecto físico, mas também nessa questão de foco no jogo. E ao contrário da maioria que tá descendo a lenha no rapaz aí, eu acho que vale a pena a gente dar o benefício da dúvida pro Rafael Bilu, porque é uma aposta de risco baixo, né? Se porventura o jogador não der certo, ele segue o caminho dele em outro clube, não é um jogador de salário alto. E se porventura o Cruzeiro consegue recuperar esse jogador e fazer dele uma peça útil no elenco, a gente poderia fazer uma boa contratação de oportunidade, tá? Eu acho que a grande questão é não criar expectativas além do que o rapaz já entregou na carreira, tratá-lo realmente como uma aposta, mas dar ao jogador o benefício da dúvida, né? Não vamos ficar criticando o cara antes de ver ele em campo. Vamos esperar ele se condicionar, treinar com a rapaziada. Se ele não estiver bem, o Pessolano nem vai botar o jogador em campo, a gente sabe como funciona o treinador uruguaio, mas se ele fizer por merecendo os treinamentos, tomara que entre em campo, que jogue bem, que faça os gols que ele não fez pelos outros clubes, né? Afinal, gente, se um jogador tá chegando pro Cruzeiro, o nosso papel como torcedor é apoiá-lo, né? Torcer pra que ele jogue bem. E se porventura as coisas não der certo, a gente vai criticar também, mas enquanto o cara não entrou em campo, não vamos ficar pegando no pé do camarada, não. Essa é a minha opinião sobre o Rafael Bilu, e eu gostaria que vocês deixassem a de vocês nos comentários, o que vocês acharam aí dos lances dele, né? Mas dá pra ver que é um jogador que tem algum recurso, e o Cruzeiro não tinha aí um atacante canhoto de velocidade no plantel, né? O atacante canhoto que a gente tinha era o Luvanor, que foi embora. O Daniel Júnior é mais um meia, né? E o Rafael Bilu eu acho que chega como um cara pra ser uma espécie de Jajá, tá? E se a gente olhar pras estatísticas do Jajá antes dessa temporada do Cruzeiro, também não eram lá muito chamativas. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!